E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Gabriel Barbosa e eu tô voltando com mais um tutorial de Unity, dessa vez pra ensinar vocês como vocês podem enviar seus próprios assets pra loja da Unity. Eu tô aqui na página deles, que eles dão mais ou menos o passo a passo pra você fazer. E a primeira coisa que você precisa é de uma conta na Unity, muito provavelmente você já tem essa conta. Ele tá dando aqui o passo a passo, ó, enviar seu conteúdo para a Asset Store. Caso você não tenha uma conta na Unity, a primeira coisa que você vai fazer é criar uma conta. Depois de criada essa conta, você vai precisar se registrar com uma editora. Dentro da sua própria conta, você vai ter que criar uma outra conta de publicadora. Aqui pra mim eu não sei se vai dar pra fazer essa opção, mas vamos ver aqui. Deixa eu abrir em outra página. Aqui pra mim já abre direto a página de publicadora, Mas basicamente vocês vão logar com a sua conta de vocês normal. E aí vocês vão criar uma conta de publicadora. Nessa conta vocês vão colocar algumas informações básicas, o nome, um site de vocês, a descrição. Vai ter algumas informações pra contato que vocês vão ter que colocar. Vão precisar colocar também uma imagem, como se fosse um banner. E basicamente isso é o que é obrigatório. Na parte de pagamento, eu ainda não coloquei aqui as informações. Você pode receber o seu dinheiro através do Paypal, que é o melhor porque você não paga nenhuma taxa aqui pela Unity. A única taxa que a Unity te cobra é 30% do que você recebe. Se você vende um asset a 10 dólares, a Unity fica com 3 dólares. E aí você pode fazer aqui, receber o pagamento através do Paypal, ou então através da sua conta bancária. Na sua conta bancária, o mínimo da transferência é de 250 dólares, e você paga uma taxa de 20 dólares. E quando você recebe no seu banco, é bem provável que também desconte uma taxa de câmbio. No Paypal, não sei exatamente como funciona. Não sei depois do Paypal transferindo pra sua conta, se desconta alguma coisa, mas deve descontar alguma coisa também. E aí depois de criada a conta, vocês vão precisar criar um pacote. Eu tenho dois pacotes aqui já publicados. Vai ter a opção aqui, ó, Create New Package. No caso, os pacotes que eu tô criando são templates de jogos. São jogos simples. Eu faço lá um modelo do jogo. E aí o cara pode estender esse pacote, colocar suas próprias funções e tal, modificar da forma que ele quiser. E aí tem que seguir algumas regras pra você conseguir ter o seu pacote publicado. Eu vou mostrar mais ou menos o que precisa. Mas você pode publicar outras coisas. Você pode publicar o modelo também. Você não precisa publicar alguma coisa que tenha script, alguma coisa que tenha programação. Pode ser coisas voltadas pra parte visual também. Até mesmo áudio também você pode publicar aqui como pacote. Na versão a gente pode deixar 1.0 mesmo, já que essa é a primeira versão que a gente tá colocando. Mudanças da versão a gente pode deixar First Release. A gente não precisa mudar. Na categoria a gente vai colocar o que mais se aproxima aqui do asset que a gente tá criando. No caso, como eu tô criando o template, eu coloco aqui como Complete Projects Packs. Posso colocar também como Complete Projects Systems, se for algo mais simples. Pode ser também como um tutorial. Eu vou colocar aqui no meu como Complete Projects Packs. Eu posso definir um preço. Se eu não quiser cobrar nada, eu posso colocar gratuito. Aqui teve uma mudança. Isso aqui é novo. O preço mínimo permitido pra assets pagos é de 5 dólares. Isso aqui é novo. Os assets que eu tenho publicados eles custam menos do que isso. Eu tenho um asset que custa 1 dólar e outro que custa 1,50. Agora o mínimo aqui, 5 dólares. Isso é novidade. Então vamos colocar aqui. Vou botar 4,99. E aqui você precisa colocar algumas imagens do seu asset. Vamos vir aqui em Edit, em Metadata. Vocês precisam colocar um título. Tudo que está com o íconezinho aqui de I é obrigatório. Vocês precisam preencher. No caso eu estou criando aqui um clonezinho de Snake vs Block. Vamos colocar de Snake vs Block. Vou chamar de Starter Kit. que eu coloco uma descrição qualquer. Na descrição a gente precisa usar tag de HTML. Se você quiser pular uma linha por exemplo você tem que usar as tags HTML pra pular linha. Se você quiser colocar em negrito também você usa a tag HTML. Deixa eu voltar aqui na página onde está dando as instruções. Aqui ó instruções de envio vamos abrir. é meio que um manual de como publicar o que você pode fazer o que você não pode fazer e tudo mais. Aqui ó texto de descrição está dizendo aqui ó você pra usar as tags HTML pra poder escrever lá o texto. isso aqui tem que ser em inglês tá o inglês é obrigatório de você ter na descrição você pode colocar algumas palavras chaves aqui pra as pessoas poderem achar vamos voltar preço tá 250 ali vamos atualizar o preço salvar aqui você pode colocar também em japonês coreano e chinês ele só aceita essas linguagens agora a gente precisa colocar aqui as imagens eu não tenho as imagens ainda então eu não vou colocar nada mas você precisa colocar essas imagens você tem que colocar a imagem aqui do ícone uma imagem pequena ele tá dizendo aqui ó o tamanho da imagem sempre coloca o tamanho que ele tá pedindo aqui em primeiro porque se você colocar o que tá aqui em segundo ele vai converter pro tamanho que tá em primeiro e a imagem pode ficar um pouco estranha então sempre cria nessa primeira resolução aqui você vai precisar de um ícone uma imagem menor uma imagem maior e aqui de social media eu acho que não precisa mas aí se você quiser tá aqui a resolução vamos voltar você pode colocar também aqui vídeo e aí o vídeo você pode colocar um vídeo que esteja no youtube no vimeo soundcloud mixcloud sketchfab beleza aí é só você publicar em algum desses sites e depois passar aqui o link e as screenshots que são bem importantes e aí você clica pra inserir vai abrir a pasta lá pra você selecionar e você vai inserindo as screenshots beleza aí tem um botão aqui pra gente poder ver uma prévia do nosso pacote na asset store não tá publicado ainda mas aí aqui você vê uma prévia se você tiver as imagens vai aparecer aqui as imagens se tiver o vídeo você vai poder abrir aqui o vídeo também beleza agora vamos abrir a unit eu já tô com a unit aberta aqui com o meu pacote esse é o asset que eu tô montando ainda falta praticamente só falta aqui a documentação pra eu terminar e aí tem algumas coisas que você precisa fazer no caso aqui eu tô criando um template de um jogo nesse template obrigatoriamente eu preciso ter uma documentação essa documentação precisa estar em inglês pelo menos você não pode substituir a documentação por comentários nos scripts e os comentários nos scripts precisam estar em inglês também tem que ter pelo menos em inglês então se eu quiser fazer uma documentação em português eu tenho que ter em inglês pelo menos e aí eu também faço uma em português e aí na documentação você vai dizer o funcionamento dos scripts e tudo mais como é que o cara faz pra montar a cena e tal e tudo mais e você também precisa de uma cena de exemplo se for coisas visuais se for um modelo por exemplo eu não sei se obrigatoriamente precisa de uma cena de exemplo mas de preferência coloque uma cena de exemplo com o seu modelo lá pra quem for baixar o pacote ter uma noção de como funciona aquilo então eu tenho já aqui uma cena de exemplo e tem todas as pastas aqui separadas eu tenho as pastas de animações materiais prefabs cenas scripts sounds sprites beleza tem tudo aqui separado e aí o que eu preciso fazer eu preciso criar uma nova pasta aqui vamos criar uma pasta essa pasta vai ser o nome do meu projeto ela tem que ser o nome da sua empresa ou o nome do seu pacote aqui vamos colocar o nome do pacote e agora eu vou jogar tudo pra dentro dessa pasta vamos pegar vamos pegar aqui a documentação também documentação eu estou editando ainda e aí tem uma coisa muito importante que são os prefabs você vai precisar de um prefab que represente o seu asset aqui no nosso caso bem provável que eu coloque o player pra representar aqui o meu asset e todos os prefabs aqui já está errado eles precisam estar aqui zerado no transform na posição e rotação eles precisam estar zerados e na escala tem que estar tudo em 1 então vamos acertar isso se você não tiver dentro desse padrão eles já rejeitam automaticamente o seu pacote vamos selecionar aqui vamos deixar tudo em 0 e vamos deixar na escala aqui tudo em 1 pra ficar dentro do padrão e agora a gente vai precisar baixar um asset da própria unit pra poder fazer o envio a gente faz o envio aqui dentro da unit mesmo se a gente vir aqui no site onde eles dizem como enviar o nosso conteúdo aqui abra a asset store dentro do unit e descarregue e importe as ferramentas da asset store para o projeto a gente vai precisar baixar esse pacote aqui asset store tools vamos lá voltar vamos abrir aqui asset store vamos pesquisar aqui asset store tools beleza já achou vamos importar vai dar um aviso aqui vamos colocar imedia backup beleza terminou de importar vamos sair aqui da asset store ele criou uma nova pasta aqui asset store tools e a gente vai vir aqui na janelinha asset store tools package upload está pedindo para eu logar mas quando você está logado geralmente não pede a gente vai logar aqui é só colocar o seu usuário e a senha da unit depois que eu faço o login ele vai aparecer aqui os pacotes que eu tenho lá esses dois já estão como publicados eu vou pegar o snake versus block que eu acabei de criar ele está aqui como draft vou selecionar ele aí aqui ele vai pedir para a gente selecionar a pasta dos nossos assets vamos selecionar a pasta essa que a gente acabou de criar se você não criar uma pasta assim com o nome do seu asset ou o nome da sua empresa eles não vão aceitar se você colocar aquela pasta padrão de assets da unit ele não vai aceitar tem que estar nesse padrão e aqui ele está pedindo para selecionar os assets principais vamos vir aqui vamos vir nos prefabs eu vou selecionar aqui o player e vou selecionar esse outro aqui que são os objetos que ficam seguindo o player vamos colocar só esses dois beleza e aí depois a gente vem aqui upload package ele vai começar a fazer o upload está aqui fazendo o upload beleza foi feito aqui o upload com sucesso agora a gente vai voltar lá para a página vamos dar um refresh aqui a gente vai dar uma atualizada nessa página vamos descer ele vai estar aqui agora com o nosso pacote eu enviei utilizando essa versão da unit a 2017 em teoria ele vai funcionar em qualquer versão superior a essa as anteriores é bem provável que não funcione ou a unit nem deixe baixar se você quiser uma compatibilidade maior você envia em mais versões você pode enviar mais de uma versão do mesmo pacote então posso abrir aqui a 2018 enviar esse mesmo pacote utilizando a 2018 aí vai ficar aqui dois pacotes um com a 2017 outro com a 2018 posso pegar a unit 5.6 por exemplo e fazer a mesma coisa no caso aqui eu devo enviar só com a 2017 e com a 2018 e aí depois a gente tem que vir aqui nessa opção de editar plataforma versões vamos ver aqui vai ter algumas perguntas que a gente vai precisar preencher tá dizendo aqui se o meu asset a gente pretende rodar ele numa plataforma específica se pretende teve um asset que eu publiquei que era exclusivamente de mobile então eu botei aqui android eu tinha feito exclusivamente pra android nesse caso aqui não ele vai funcionar eu tô fazendo ele pra pc mesmo e dá pra depois fazer o port pra mobile eu acredito que vai funcionar normal ainda tem que testar pra ver pode ter alguma diferença ali então aqui no meu eu vou colocar não e aqui tá dizendo se eu tô mirando esse pacote numa versão específica da unit no caso aqui eu vou deixar não mas caso seja o caso de vocês se só funcionar numa versão específica da unit vocês marcam aqui a versão talvez vocês utilize alguma ferramenta que não tenha em versões anteriores então vocês vão marcar aqui a versão que funciona a versão mínima que tem aqui é 5.3 é bem provável que abaixo da versão 5.3 vocês não consigam mais enviar assets no caso aqui eu vou deixar não isso aqui é srp eu não sei exatamente o que que é então eu nem vou marcar vou deixar aqui não não vai fazer diferença pra mim e aqui ele tá perguntando se precisa de algum pacote de algum outro pacote da unit como dependência pra esse você pode utilizar um outro pacote por exemplo um pacote de movimentação de personagem lá da unit algum pacote de movimentação da câmera alguma coisa assim você tá utilizando esse pacote no seu pacote aí você vai colocar ele aqui como dependência aí você vai botar aqui o link desse pacote lá da asset store no caso aqui não não tem nenhuma dependência e aí vamos salvar beleza agora vamos descer a gente pode enviar a gente pode deixar marcada aqui a opção auto publish quando a gente envia o pacote ele vai pra análise e aí pode demorar aí alguns dias mas na minha experiência nos dois pacotes que eu enviei eles responderam rápido foi papo de dois dias mais ou menos mas pode levar aí até uns quinze dias vocês ficam atentos no e-mail de vocês ou então nessa página aqui também na própria página vocês fiquem atentos que vai mudar o status eu vou mostrar lá pra vocês depois aqui a gente pode deixar marcada a opção de auto publicar assim que for aprovado ele vai ser publicado se você desmarcar o pacote vai ser aprovado e aí depois você publica lá manualmente vamos deixar marcado aqui pra auto publicar e tem que marcar aqui a opção que eu detenho os direitos pra vender esse asset e aí depois vocês vão dar um submit eu não vou dar aqui um submit ainda porque ele não tá completo ainda eu tenho que fazer algumas mudanças mas aí depois de feito tudo isso você dá aqui um submit e ele vai enviar o pacote pra análise e aí quando envia o pacote pra análise vamos voltar aqui na página de package vai ter um status aqui ó nos seus pacotes vai tá aqui esses meus dois tão como publicados e aí tem alguns outros status que vão aparecer aqui vai ter um status de em teste alguma coisa assim que é quando ele tá em análise e pode ter o status também de rejeitado às vezes eles rejeitam o seu pacote e não te enviam por e-mail eles não te notificam por e-mail e aí vocês verificam se vai tá aparecendo aqui nessa lista rejeitado e aí caso tenha sido rejeitado e vocês não forem notificados vocês podem enviar um e-mail pra eles perguntando por que que foi rejeitado as primeiras vezes que eu enviei eu fui rejeitado por conta dos prefabs que estavam fora daquele padrão aí o cara falou pra eu só deixar resetado lá a posição e a rotação e deixar na escala tudo 1 e aí eu fiz essas alterações enviei novamente e aí foi publicado aí demorou uns dois dias mais ou menos pra ser publicado foi até rápido e pra rejeitar também foi bem rápido tipo eu publiquei no dia seguinte ele já foi rejeitado então se for rejeitado e eles não te notificarem vocês podem enviar um e-mail perguntando por que que foi rejeitado deixa eu ver se eu acho aqui o e-mail aqui na página do manual pra publicação vocês tem que seguir tudo que tá aqui mas não é muito complicado eu já dei mais ou menos aí o padrão que vocês precisam pra poder enviar tem que tá tudo dentro aqui do padrão tá em inglês infelizmente mas aí caso vocês tenham mandado e ele foi rejeitado e você não foi notificado do por que que ele foi rejeitado aí você pode dar uma lida aqui pra ver se tem alguma coisa que você enviou que tá fora desse padrão aqui aqui ó de conteúdo de arte ele especifica o que precisa ser a forma que precisa ser e tudo mais então é bem provável que se ele foi rejeitado é porque tá fora de algum desses padrões aqui e não porque a qualidade dele é ruim e beleza aqui no final tem um e-mail aqui do suporte deles você pode enviar esse e-mail aqui perguntando por que que foi rejeitado tem que ser em inglês se você não souber em inglês é só usar lá o google tradutor escreve em português mesmo depois passa pra inglês de boa manda e aí eles vão verificar talvez eles peçam alguma informação adicional mas já pelo seu e-mail eles já conseguem reconhecer se você estiver enviando do e-mail que você tem a conta da Unity já através desse e-mail eles já conseguem reconhecer qual é o seu usuário e tudo mais eles conseguem ter acesso aos seus pacotes e aí vocês podem mandar um e-mail pra eles caso não tenha sido aprovado mas então é isso espero que tenha dado aí pra entender o processo mais ou menos de como fazer o envio espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o joinha se você não gostou deixa o feedback se você gostou não é inscrito se inscreve aí curte lá também a nossa página no facebook a gente se vê na próxima valeu e fui tchau tchau